Olá a todos, bem-vindos de volta ao Abre de Código. Estamos encerrando o ciclo de formação com o contexto de tecnologias em foco. Hoje a gente tem a alegria de dar continuidade à participação do Instituto Moreira Salles, a quem agradeço muitíssimo pela contribuição ao longo do processo da capacitação técnica. Tivemos já uns conteúdos muito interessantes do núcleo de digitalização e do núcleo de catalogação e indexação, bem como uma contribuição específica valorosíssima em relação ao projeto de georreferenciamento de imagens, junto com o Wikimovimento Brasil, em outro conteúdo audiovisual que está disponibilizado também nesse mesmo ciclo. E vamos encerrar com chave de ouro o Abre de Código nesse contexto desse primeiro ciclo produtivo entre junho e agosto, com a participação de três profissionais do Instituto Moreira Salles, voltados para o campo da gestão de acervos e curadoria e salvaguarda de coleções. Temos a alegria de contar com Gabriel Mur, membro do Conselho de Administração do ICOM Brasil, com Milai Schiller, gestor de acervos do Instituto Moreira Salles, e Sérgio Burge, coordenador da área de fotografia também do Instituto Moreira Salles. A gente vai ter pouco tempo para essas falas tão robustas, mas vão ser direcionamentos importantes para que as próximas etapas do projeto se desenrolem com alguns norteamentos de questões, desafios, potencialidades da transformação digital para as instituições detentoras de dados. algumas indicações de como as instituições e suas gestões podem e devem ter um olhar mais cuidadoso e acurado para esse processo, estruturante de como que vai se dar o acesso aos acervos de hoje em diante. Vou ser colocados aqui de perspectivas diferentes. Eu vou até falar bem menos hoje, vou só passar a palavra para os nossos convidados, e eles mesmos vão trazer o bastão uns aos outros, para no final eu só resgatar, para a gente poder ter mais fôlego e escutar com mais calma. Além disso, queria sinalizar que a gente tem uma miríade de diferentes conteúdos imagético-textuais sendo consolidados pelos parceiros, apoiadores e participantes do projeto, aos quais agradeço também muitíssimo. Inclusive, um deles vai ser consolidado a partir dessa troca de ideias, e a gente vai fazer um esforço aqui de direcionar essas questões para poder responder, ou tentar responder, ou indicar possibilidades de caminho de respostas em diálogos que vão se dar mais à frente no nosso arco produtivo. Então, queria também agradecer o Goethe Institute. Hoje a gente está encerrando nessa caminhada voltada para uma transferência de conhecimento e a construção de capacidades de uma rede brasileira entre arquivos, bibliotecas e museus. Isso eu sei também que vai ao encontro do interesse do Instituto. Também agradeço Marcelo Araújo e Flávio Pinheiro pela atenção ao projeto, disponibilidade, também ao João Fernandes. E a partir então de agora, a gente vai passar para as etapas produtivas voltadas ao Hackathon e vamos continuar com uma sequência também de conteúdos nas mídias sociais com orientações técnicas, glossários, indicações bibliográficas. A ideia justamente é que a partir do programa de formação, nós consigamos engendrar aí um movimento de diálogo dentro do campo no contexto brasileiro e da América do Sul. O programa Coding da Vinte na Alemanha, que auspicia o projeto Abre de Código no Brasil, mas também as edições africana e asiática, que estão sendo realizadas concomitantemente com o nosso empreendimento aqui na América Latina. Agradeço a todos eles, também gostaria muito de reiterar que essas parcerias vão ser continuadas, que a gente vai, de fato, transformar o Abre de Código num selo a partir do qual esperamos desenvolver uma série de atividades e levar adiante esse mapa e rede de interfaces, interconexões, sinapses entre estruturas e sistemas e processos diferentes. Vamos tentar avançar conjuntamente, já que o contexto e o cenário, o panorama local, regional e nacional, por muitas vezes, é desafiador com relação à gestão dos seus acervos. Então, bem, não vou me alongar. Queria só reiterar o agradecimento aos três valorosos participantes do dia. E, ao final, retomo aqui a palavra só para a gente se encaminhar para o encerramento. Muito obrigado ao Gate Instituto de São Paulo, em nome de Ana Riendenberg, diretora de Informação para a América do Sul, e ao Gate Instituto do Rio de Janeiro, em nome de Robin Malik, diretor-geral. Então, muito obrigado. Vamos começar pelo Gabriel Moore. Em seguida, a gente já segue diretamente para o Milá e, depois, ao Sérgio. Então, acho que vai valer muito a pena vocês seguirem na sequência da audiência. Muito obrigado aos públicos pela disponibilidade, muita gente que está engajando e trazendo questões e indicando respostas a algumas perguntas que estão surgindo. Essa interconexão já nos é muito profícua e esperamos que ela se desdobre em articulações mais diretas e realização de projetos no futuro. Então, pois bem, muito obrigado a todos. Um abraço e até a próxima. Obrigado, Leno. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Um agradecimento especial ao Instituto Goethe pela oferta e pelo convite. É muito interessante para o Instituto poder estar aqui, porque todo esse projeto é muito alinhado com o que está sendo construído no IMS. Então, é muito construtivo para a gente poder estar aqui partilhando algumas ideias com vocês. E, para mim, especialmente importante estar aqui, porque é, de certa forma, a despedida do IMS também, depois de um longo tempo de trabalho. Passo o bastão para o Milar Schiesler, um grande colega, um grande amigo. E muito especial para mim estar aqui nessa mesa, porque além de estar com o Leno, que é um colega muito bacana, que eu conheço há pouco tempo, mas a gente já viu que temos muitas coisas para trocar. Sérgio e Milar foram meus professores, então tiveram um papel importante na minha formação e eu pude partilhar com eles também um tempo de trabalho e construímos coisas juntos. Então, isso foi muito valioso para mim. Eu espero deixar claro para vocês que isso está apontado, de certa forma, direta ou indiretamente, na fala que eu vou fazer para vocês. Eu vou falar, tentar introduzir um pouco essa questão da tecnologia em instituições de memória, falando de uma forma um pouco sintética e apontando cinco grandes desafios, ou principais desafios, e cinco oportunidades que eu considero interessantes para as instituições e para os profissionais que operam nessa área avaliarem. Então, o primeiro grande desafio seria a gente encampar essa transição para um novo paradigma da tecnologia da informação nas instituições de memória. A gente tem feito isso muito lentamente, uma coisa que já avança de vento em poupa nos últimos dez anos em instituições americanas e europeias, muito lentamente no Brasil. Então, a gente precisa, de fato, abraçar isso. Isso significa, em linhas gerais, ter a tecnologia da informação não só como atividade e-mail, que dá suporte para atividades finalísticas dessas instituições, ou seja, pesquisa, difusão e preservação de acervos, mas a tecnologia da informação como atividade fim, como parceira, lado a lado, nesse processo criativo de construção de soluções, operações e ferramentas. Então, a gente precisa fazer isso com uma certa urgência. Isso significa uma série de coisas, desde capacitação e revisão de infraestrutura, de fluxos, de processos de trabalho, até a incorporação de novos profissionais nesses ambientes de trabalho. O segundo grande desafio, que eu diria, é que as instituições, e nós, enquanto profissionais, precisamos construir cada vez mais estratégias digitais institucionais de amplo escopo. As instituições têm muita dificuldade em relação a isso. A gente tateia algumas coisas, trata da questão com a coisa da pandemia, a gente tentou resolver algumas questões para poder ampliar a nossa difusão de conteúdo digital, mas a gente faz isso muito aos poucos e sem um olhar integrado. Então, é fundamental que nós, profissionais, e as instituições nas quais estamos inseridos, possam pensar essas estratégias de amplo escopo. O que significa ter uma estratégia digital integrada? Lembrando que alguns teóricos da área já apontaram para a situação de que não existe uma estratégia digital para museus, mas existe estratégia do museu. Então, na verdade, significa incorporar totalmente a questão digital dentro de qualquer estratégia ou plano de trabalho existentes nessas instituições. Um terceiro grande desafio seria a gente conseguir conquistar e regimentar os diretores dessas instituições. Seria fácil falar em um conflito geracional, mas acho que não é a forma adequada de tratar isso. O que a gente está falando é de incorporar uma geração, uma nova geração, que tem já, o seu pé já nasceu nesse ambiente digital. Então, a gente precisa ampliar as instituições culturais para esse universo digital. Isso significa reconhecer essas novas frentes de trabalho. Então, é um papel muito importante poder conquistar esses diretores, os gestores mais antigos da instituição, de que a gente precisa fazer essa mudança e de que eles são parte muito importante nisso. Sem o papel fundamental deles de liderança, as instituições não vão conseguir fazer essa mudança ou não vão conseguir fazer na velocidade que a gente espera. Um outro grande desafio é a estruturação e integração de processos, sistemas e bases de dados. Todas as instituições, basicamente, de médio e grande porte, passam por essas questões hoje. Então, a gente tem dados estruturados em diversos ambientes, plataformas, sistemas e processos um pouco desarticulados de trabalho e a gente precisa rever isso para poder amplificar e potencializar o nosso trabalho com dados e com informações sobre as coleções e seus representantes digitais. Então, é fundamental que a gente possa operar essa integração. No IMS, a gente avançou bastante com projetos de integração, desde o modelo de trabalho, de catalogação e descrição, até a integração de plataformas e ambientes digitais. Então, é importante lembrar que essa integração e estruturação se dá em vários níveis. Ela se dá desde o fluxo do processo de trabalho, na escolha da metodologia, até na questão das ferramentas. Então, não é uma coisa simples e fácil de fazer, mas é um desafio que precisa ser encarado pelas instituições com muita vontade. Um quinto e último grande desafio seria a gente abraçar de vez as demandas e os princípios da preservação digital. A gente tem falado muito na revolução digital e como isso afeta os museus, os arquivos e as bibliotecas, mas a gente precisa, de fato, passar a entender o que é a preservação digital e adotar os seus princípios de trabalho. É muito raro ainda no Brasil a gente ter instituições trabalhando profundamente com isso e a gente precisa disso, senão tudo que a gente faz de esforço, de produção de conteúdo, disseminação, pode ter um valor muito pouco a longo prazo. Muito pouco permanente. Então, faz parte da nossa natureza em construção de memória pensar essa permanência para outras gerações. Então, falar em preservação digital é uma obrigação hoje. Não dá para escapar mais disso, a gente precisa abraçar isso de uma vez por todas. Depois dessa introdução de alguns desafios, eu vou falar rapidamente de cinco oportunidades, para a gente não ficar nessa coisa muito negativa ou pessimista. Na verdade, quase todos esses desafios a gente pode converter em oportunidades facilmente, isso é importante lembrar. Então, estou falando de oportunidades aqui que são, na verdade, novas frentes de trabalho relacionadas a essas aplicações tecnológicas no trabalho das instituições de memória, especificamente nessa atividade FIM que eu mencionei há pouco, que é justamente o trabalho de pesquisa, difusão e preservação dessas coleções, desses acervos. Então, a primeira grande oportunidade que eu entendo seria essa de entender a tecnologia em toda a sua potencialidade e criatividade. A gente precisa se abrir para a tecnologia em todas as suas frentes e vertentes para entender como adotar isso e como potencializar o trabalho que a gente faz nas instituições a partir dessas novas ferramentas e linguagens. A gente ainda faz muito pouco essa reflexão criativa e a gente precisa fazer isso com mais vontade e mais amplitude. Então, uma segunda grande oportunidade seria a gente ampliar o trabalho com ferramentas informatizadas de acervo. A gente trabalha, geralmente, com a perspectiva de entender o uso da tecnologia para a publicação digital, como colocar os metadados, as informações sobre as coleções e seus representantes digitais para fora, para o público. Mas isso é uma faceta final desse trabalho todo de processamento desses acervos. Então, a gente tem um grande potencial a ser explorado ainda em usar essas ferramentas tecnológicas para o gerenciamento completo dessas coleções. Então, a gente está falando aqui desde o processo de identificação, digitalização, conservação, controle de fluxos de trabalho, documentação digital dessas questões todas, a questão de localização física, de controle de localização. Tudo isso pode ser muito ampliado e qualificado com o uso de novas tecnologias. Então, essa é mais uma frente para ser explorada e uma grande oportunidade para as instituições. E vale lembrar que é uma coisa interessante. A gente tem o setor cultural e da área de memória pode usar do que já é desenvolvido e já está disponível e consolidado para outras indústrias. Por exemplo, no campo da logística, a gente tem uma série de soluções para controle de estoques e áreas de guarda de produtos que podem ser facilmente utilizadas para controle de coleções em grandes reservas técnicas. Então, a gente faz pouco isso. A gente precisa transitar mais em outras áreas para poder aproveitar o que já existe de tecnologia desenvolvida e consolidada para o nosso métier. Uma terceira grande oportunidade seria partir dessas novas tecnologias e aplicar elas para o processamento direto dos acervos. Especialmente quando a gente consegue acelerar ou qualificar essa parte tão importante da etapa de processamento que é você extrair informações desses objetos, desses documentos e do seu contexto para informatizar isso nas bases de dados. Isso é um dos grandes gargalos que a gente tem hoje. Fazer isso manualmente implica em uma demanda grande de equipe e em um longo trabalho. E eu acredito que a gente pode ampliar com as ferramentas de machine learning, machine reading, OCR, com novas formas de digitalização. a gente consegue facilitar e amplificar e até mesmo acelerar esse trabalho de extração de informações das coleções para as bases de dados. Lógico que isso significa que a gente não quer que a gente vai abrir mão das pessoas que estão trabalhando com isso, mas elas vão poder se dedicar a coisas que as máquinas não fazem. A gente tem toda a questão da interpretação, da qualificação, da narrativa que esses objetos e documentos podem estar inseridos e para isso a gente precisa das pessoas. Então a gente liberaria as pessoas para fazer essas coisas que são tão ou mais importantes do que essa parte que pode ser mecanizada, digamos assim. Uma quarta grande oportunidade seria justamente usar essas tecnologias para a gente poder qualificar e ampliar o potencial de difusão e compartilhamento digital, que é, na verdade, hoje uma coisa onde a gente já trabalha firmemente, boa parte da nossa concentração em relação ao trabalho com tecnologia tem sido feita nessa frente, de qualificar plataformas e interfaces para difusão do conteúdo que a gente guarda, mas a gente precisa ampliar isso e ampliar na direção do compartilhamento mais efetivo. Isso significa adotar pressupostos e procedimentos que já estão colocados pelo movimento Open Glenn, pelo LinkedIn Open Data, trabalhar com folxonomia e crowdsourcing, para a gente, inclusive, ter também ajuda do público nesse processamento que eu mencionei há pouco, dessas coleções que são cada vez mais grandes e mais volumosas e mais complexas. Então a gente pode sim contar com as pessoas interessadas para ajudar a gente a identificar e ampliar esse acesso. E uma coisa bastante importante é poder avançar no compartilhamento de máquina para máquina. A gente precisa preparar as informações e os dados que a gente tem e estruturar eles não só para a leitura humana, para a leitura de outras máquinas. É isso que vai potencializar esses acervos para o futuro. Então a gente precisa trabalhar nessa frente que a gente também ainda não desenvolve adequadamente. Uma última grande oportunidade, eu diria que é justamente a gente poder compartilhar e construir juntos iniciativas e possibilidades de formação e qualificação digital, justamente para poder preparar essas equipes e os profissionais dos museus e dos arquivos e das bibliotecas para poderem atuar utilizando essas novas tecnologias. As instituições ainda fazem isso muito sozinhas, a gente investe de forma dispersa e um pouco não concentrada nessas questões. E a gente precisa se articular para fazer isso mais efetivamente. Até lembrando porque esse é um esforço de formação continuamente, continuada não é algo que a gente vai resolver com uma série de palestras e workshops de estrangeiros. Não é esse o modelo a ser perseguido. A gente precisa, de fato, de uma coisa mais ampla, profunda e continuada para poder qualificar essas equipes e as próprias instituições para atuar nessas novas frentes. Então, eu queria citar um exemplo aqui muito interessante que acho que ilustra um pouco isso e foi o próprio Millar que trouxe essa oportunidade para o Instituto até antes dele aceitar o convite para ser o nosso novo gestor de acervos. Ele apresentou a proposta de a gente fazer um curso, um workshop sobre o software Beach Creator, que foi uma ferramenta desenvolvida nos Estados Unidos, se não me engano, com um recurso da Mellon Foundation, que é um software justamente para amparar as instituições e os profissionais de arquivo e museus que lidam com documentos natodigitais e saber como incorporar isso nas instituições de forma segura. Então, só foi possível fazer isso porque a gente, o Instituto conseguiu, a partir da ideia do Millar, se associar com a Fundação Getúlio Vargas e usar os laboratórios da Fundação Getúlio Vargas com a presença desse professor americano para poder fazer esse curso que teve a presença de profissionais de várias instituições de memória do Rio e de outros estados. Então, essa é uma forma de fazer isso e acho que a gente precisa ter esse tipo de solução tratada com mais veemência. Então, eu ficaria por aqui, eu só reforçaria no final que a gente precisa trabalhar muito nessa questão do compartilhamento. Compartilhar, eu diria que é o termo-chave, a gente precisa compartilhar tanto informações e a própria realidade dos nossos acervos, a gente precisa de mais transparência em relação a isso, quanto compartilhar oportunidades, recursos e estratégias. Ainda mais num momento tão difícil de fragilidade das instituições culturais quanto é esse que a gente está vivendo. Então, a gente precisa, de fato, encarar essa questão do compartilhamento como o grande tema desse nosso momento, no momento que a gente está vivendo. Então, é isso, eu queria agradecer novamente pela oportunidade. Eu vou passar a palavra para o Milar, que vai falar de outros desafios para a gente. Obrigado. Gabriel, obrigado. Também é muito excelente estar aqui hoje de manhã com você e com o Sérgio. Acho que nós três temos uma história que se interrelaciona de trabalhar com coisas muito semelhantes e objetivos semelhantes. Eu acho que você terminou com uma palavra, só ia continuar. A questão do compartilhamento é fundamental, a colaboração, e a gente não faz isso como deveria. Eu acho que todos ganhariam a mais, todas as instituições, todas as pessoas. A gente tem que... Isso tem que ser uma política encampada por todo mundo. Então, acho que esse projeto também, Leandro, obrigado pelo convite. Acho que pensa nisso também. É isso, eu acho que é muito importante. E hoje de manhã eu queria fazer uma pontuação sobre, ainda falando de digitalização, mas acho que usando até um pouco como uma desculpa para discutir que a gente também tem que pensar em algumas formas de encarar o processamento de coleções e não entender que só pode ser feito de um jeito. Então, eu vou pegar a discussão da digitalização e falar um pouco dela, entendendo que não existe só um tipo de digitalização e também existe um movimento de grandes instituições de falar de digitalizações de altíssima qualidade como meta. E isso, por um lado, é fantástico, mas, por outro lado, assusta todas as instituições que não conseguem, jamais chegariam a esse patamar por questões, inclusive, de custo, de implementação e sustentabilidade desses projetos de digitalização. Então, vamos lá. Eu vou fazer uma rápida apresentação. E a ideia aqui é falar, eu gosto desse termo, quando comecei a pensar sobre essa questão do ótimo, da gente fazer o melhor trabalho possível, como isso pode ser o inimigo do bom. E não é uma ideia minha, vem do Voltaire, talvez o primeiro a citar, mas também falando de um provérbio italiano que já falava de que o melhor é o inimigo do bem. Então, esse conceito é interessante, porque quando a gente pensa, eu vou, na minha fala, aproximar isso, a questão da digitalização em si, quando a gente fala sobre isso, o que significa isso, o que é um trabalho super bem feito, o que é um trabalho bem feito. Quando a gente pensa no... contemporaneamente, nos últimos 10, 20, 30 anos, tem surgido um pouco a ideia oposta, que fazer uma coisa boa, só ok, não é suficiente, tem que ser excelente, porque se você fizer bem feito, você nunca vai fazer o excelente depois. Então, na verdade, é uma ideia contrária. E, no fundo, eu seria contra essa ideia de a gente pensar que essas coisas podem caminhar juntas. Essa ideia de um equilíbrio entre o que é peca por excesso ou peca por defeito vem do Aristóteles, quando ele falava do justo meio, o golden mean. Quer dizer, em algum lugar, entre uma coisa que é mal feita e uma coisa que é extremamente bem feita, existe esse justo meio. Então, tem várias teorias. A Pareto também é uma teoria que, no fim, discute que você com 20%, quer dizer, 80% do trabalho pode ser feito, mas aquele restante 20% para excelente pode ser tão custoso para fazer que talvez não compense isso ser feito. Então, acho que essa questão é importante para instituições culturais, porque isso não é só uma questão de digitalizar, pode ser como pensar o processamento de um acervo. Existe uma teoria importante que é chamada mais produto, menos processo, de dois arquivistas norte-americanos discutem também pensar o processamento de coleções com uma qualidade que possa dar o acesso, mas sem fazer um aprofundamento gigantesco que seria extremamente difícil de processar a coleção inteira. Então, você pode processar mais material e dar acesso a mais material com mais velocidade. A gente pode pensar isso na digitalização, que existem esses pontos diferentes. E também tem uma questão do que a gente pode sustentar, no sentido de que a gente pode pagar do que arquivo digital vai gerar, que a gente pode guardar dentro de um programa de preservação digital e não gerar arquivos monstruosos, que depois a gente percebe rapidamente que a gente não tem dinheiro para armazenar isso. Só para pôr um contexto instantâneo, a gente, obviamente, pensa na preservação do original, na digitalização vista como uma ferramenta que pode dar difusão. E ela tem um papel também possível de preservação do original, mas ela não substitui. Eu tenho que catalogar esse original, então eu preservo, eu catalogo, eu digitalizo esse original analógico, vou inserir metadados, que são os metadados que já existem pela catalogação que eu fiz. Eu vou preservar esse acervo digital, quer dizer, eu duplico minha coleção. Agora eu tenho uma coleção de objetos físicos e ela é replicada como objetos digitais que também precisam de um programa de preservação para eles terem longevidade. E eu faço acesso, quer dizer, digitalizar para guardar na prateleira, de certa forma, não tem muita serventia. E também se eu não guardá-los corretamente no programa de preservação digital, eles vão acabar se perdendo. Mas a gente faz isso também porque a gente quer usar esse material, a gente quer dar acesso a nossas coleções, enfim. E, óbvio, eu só coloquei aqui que em alguns casos o original pode estar num estado muito ruim de degradação e daí a gente tem que pensar que a digitalização pode ter um conceito de preservar mesmo, porque ele vai, de certa forma, substituir. Só para pontuar. Então, eu fiz um mapa super rápido, pensando do lado esquerdo, um celular que é super barato, no sentido de que todo mundo tem, como um digitalizador, do lado direito, sistemas extremamente caros, e um monte de coisa no meio, dentro dessas duas escalas. E a gente pode pensar, então, que eu tenho, o tamanho do arquivo vai ser cada vez maior quanto mais sofisticado for o sistema, a resolução vai ser maior, eu vou ganhar a resolução, o que significa também que eu estou ganhando informação. Tem muito mais detalhe ou riqueza de informação, e daí também o custo desse sistema é muito mais elevado e, ao mesmo tempo, o custo de preservação digital do que está gerando é mais elevado e a gente vai ver que a reprodução das cores é mais precisa num sistema mais sofisticado, porque ele é feito com vários quesitos que permitem que você possa ter uma reprodução objetiva melhor, o sistema melhor. Para poder fazer isso exige todo um cuidado e a curva de aprendizado e implementação é maior. Quer dizer, você pode ensinar alguém a usar um scanner simples de mesa com uma certa velocidade, não é o mesmo processo de ensinar alguém a usar um sistema um pouco mais sofisticado. Então, pensando um pouco essa curva, eu estou deixando de fora muitas coisas sobre digitalização, que não entram nem aqui, fotogrametria, imagens multispectrais, 3D, enfim, só para pontuar que isso também é importante e pode ser interessante, mas os problemas aqui são até maiores do que a gente está discutindo aqui. E pontuar que dentro do conceito de qualidade existem algumas referências, aqui está citado principalmente o FAD e metamorfose, norte-americano, europeu, duas versões, tem escalas, tem todo um movimento para ser cada vez mais preciso na alta qualidade e instituições devem pensar nisso, porque a gente quer atingir qualidade, mas atingir o topo disso pode significar sistemas caríssimos que conseguem chegar nesse padrão. Então, eu fiz um mapeamento bem rasteiro em cima disso, mas basicamente é dizendo que com sistemas mais baratos eu posso atingir um nível de qualidade que seria equivalente a esse FAD 1, que o FAD vai do 1 ao 4 e a gente chamaria o 4 seria a qualidade de preservação, que é o metamorfose pleno, que estaria aqui no FAD 4. E eu preciso de sistemas cada vez melhores e mais sofisticados para chegar nesse padrão. E a ideia aqui é isso, isso aqui é o ótimo, esse FAD 4, metamorfose full, é o ótimo, mas eu preciso conseguir pensar em algo que seja sustentável para instituições que talvez não possam atingir isso ou mesmo dentro de instituições que possam atingir isso, talvez elas não queiram digitalizar tudo nesse padrão. Isso é um grande ponto importante. Nem tudo tem que ter essa qualidade e a gente tem que pensar isso de uma forma mais fluida. O que serve a digitalização? Às vezes a digitalização é mais para conhecer uma coleção e ela pode ser feita aqui com o FAD 1, por exemplo, ou 2, com sistemas com uma qualidade legal, mas arquivos que eu vou poder digitalizar com uma certa velocidade que aqui no FAD 4 seria mais difícil. Então, eu posso pensar num muito bom, mas não ótimo, que poderia encaixar e servir para muitas funcionalidades para uma instituição e ser possível de ser sustentável dentro de um programa de preservação digital. Então, um pouco essa é a ideia. E quando a gente pensa isso, a gente quer fazer o melhor bom possível, tá certo? E a gente quer fazer o ótimo quando possível. e eu cheguei até a pensar que dentro de um contexto nacional como o Brasil, é importante a gente ter laboratórios de excelência que estão fazendo a melhor digitalização possível, porque elas podem derivar muitas informações que podem ser colaboradas com outros laboratórios que estão fazendo um trabalho bom, com ótimo equipamento, mas sem atingir esse topo. Então, a ideia de que a gente aprende muito com laboratórios de excelência, mas não há necessidade de ter laboratórios de excelência para todos os tipos de trabalho e a gente vai conviver com esses equilíbrios entre o que a gente poderia chamar de bom e ótimo. Eu trouxe dois exemplos que acho que são importantes. Esse kit do arquivista em uma mochila é um projeto da Universidade da Caliú do Norte de Chapel Hill. Existe uma biblioteca importante chamada o Southern Historical Collection. que existe na Caliú do Sul muita história oral, porque foi uma região que ainda tem problemas das questões raciais, então tem muitos descendentes de escravos e essa história oral ela está se perdendo, porque ninguém está registrando isso. Então, esse kit é justamente para treinar pessoas que seriam os arquivistas que vão viajar pelo interior do estado e coletando em loco, quer dizer, levar o scanner, digitalizar, catalogar junto com a pessoa aqueles documentos, aquelas fotos, tudo que a pessoa tem e gravar a história, ter um gravador. E isso é um exemplo fabuloso para mim, porque esse scanner, dentro da nossa escala, estaria lá embaixo, seria talvez, nem sei se chega em FAD 2 de qualidade. e a questão da qualidade é muito interessante aqui, porque não é uma questão assim de, nossa, tem muita resolução, a cor está certa, para que a gente está fazendo isso, afinal, para que a gente está digitalizando? Então, assim, fazer isso com esse equipamento torna possível esse projeto, torna possível resgatar ou preservar e difundir uma história oral que realmente iria se perder. Então, é um projeto realmente fantástico que tem sido bastante importante para essa biblioteca que está procurando entender melhor todas as relações que aconteceram nesse período da escravidão e da era de muitos problemas raciais que o Estado desvenciou até o começo dos anos 60 e começou a ter mudanças que a gente vê até hoje que ainda são complexas. Dentro de um projeto da Rede Memorial teve o kit de digitalização que também era um pouco desse conceito. Quando esse projeto foi feito no começo de 2012 ainda a gente não pensava nessa questão do que significava esse kit dentro de um contexto maior mas hoje eu entendo que o kit é uma forma muito interessante de introduzir instituições à questão da digitalização. Eu trouxe um exemplo aqui do lado direito esse é um laboratório da Santa Casa da Bahia que participou desse projeto e é fantástico ver que hoje eles partiram de absolutamente nada hoje eles estão digitalizando a coleção inteira estão digitalizando coleções de outras instituições eles estão com um projeto de preservação digital para a instituição eles conseguiram ganhar atenção eles têm uma pessoa de TI trabalhando com eles então assim começa a gerar um movimento dentro da instituição e percebendo também que eles também têm material nativo digital não só o que eles estão produzindo e como isso começa a gerar uma revolução dentro da instituição e um crescimento e hoje eles estão com um projeto que se aprovava eles vão melhorar o laboratório de digitalização e vão começar a virar um polo regional de conhecimento e tecnologia nessa área então isso para mim é fabuloso de pensar que existe um processo provavelmente eles vão continuar com vários tipos de digitalização de qualidades diferentes para finalidades diferentes então acho que a gente pensar em situações que possam introduzir os conhecimentos a melhorar o trabalho a aperfeiçoar os conceitos acho que tem muito a ver com o que o Gabriel está falando você começa a levar a instituição a essas questões a hora que eles começarem a pensar na difusão vão ter um problema porque agora tem arquivos digitais e precisa arrumar uma solução aí tem que começar a pensar nesse ecossistema inteiro porque essas coisas se constroem você não vai numa loja e compra tudo isso você constrói isso dentro da instituição então acho que é um jeito bem interessante de pensar isso e eu termino com essa entrevista que está nesse link aqui a Margaret Headstrom é uma pessoa importante na área de ciência e informação e no começo de 2000 acho que essa entrevista de 2002 ela estava trabalhando na África do Sul num projeto de digitalização dos documentos do African National Council que é o programa que foi muito importante que tem a ver com a dissolução do Apartheid na África do Sul então esses documentos também estavam se perdendo e ela diz assim eu vou só ler porque é necessário apreciar a posição privilegiada de países desenvolvidos em relação à tecnologia o conteúdo mais ameaçado no mundo é o conteúdo único dos países de desenvolvimento mesmo se países envolvidos no caso dos Estados Unidos eu estava citando ajudaram a digitalizar as coleções de países de desenvolvimento é fundamental ajudá-los a criar uma infraestrutura sólida para avançar essa capacidade de cuidar de sua própria herança digital então não é não é ela a Margaret ou a equipe dela que vai sair pelo mundo digitalizando tudo de todos os lugares eu acho que a gente tem que e não é nenhuma instituição no Brasil que vai fazer isso por outras instituições mas é através da colaboração de criando projetos que possam ampliar isso então eu acho que esse exemplo da Casa da Bahia é muito interessante por causa disso porque eu sinto que ali foi plantada uma semente e eles com os próprios próprios recursos estão construindo alguma coisa e eles que vão decidir o que é importante documentar difundir digitalizar e o que significa esse universo de preservação digital e a gente acaba sendo parceiros nessa descoberta nesse trabalho nesse processo então é isso em síntese eu gostaria de passar a palavra agora para o Sérgio para dar continuidade ao nosso ciclo aqui das nossas três falas muito obrigado Muito obrigado Milar primeiro gostaria de agradecer ao LENO ao Instituto Goethe por essa possibilidade dessa conversa sobre temas tão abrangentes muito contente também por poder estar partilhando com o Gabriel e Milar esse momento porque representa na verdade para mim particularmente como coordenador da área de fotografia do Instituto que é uma instituição que ao longo dos últimos 25 anos reuniu em seu acervo fotográfico conjuntos muito importantes referentes à fotografia brasileira com características bastante específicas porque o Instituto se dedicou também a incorporar em seu acervo os arquivos de importantes nomes da fotografia brasileira arquivos de fotógrafos que atuaram tanto no século XIX mas principalmente ao longo do século XX e cujos acervos de vida inteira são um legado fundamental constituem portanto um desafio de natureza arquivística ao mesmo tempo em que trazem questões de âmbito museológico pela produção de suas obras da existência de originais de época reunidos nesses acervos mas ao mesmo tempo aquilo que esses acervos representam como trajetória profissional como arquivo pessoal como arquivo inclusive de artista no sentido de todo desenvolvimento de linguagem estético formal de investigação por parte desses fotógrafos o Instituto reúne um acervo fotográfico muito significativo em relação ao século XIX percorrendo desde os experimentos iniciais de Hercúlio Florâncio no Brasil até grandes mestres como Marco Ferrez e ao mesmo tempo ao longo do século XX nomes fundamentais no sentido da documentação da cultura por exemplo no momento do período moderno se pensarmos no legado de Marcel Gautreau como um grande nome ligado à documentação da arquitetura moderna no Brasil mas alguém também muito ligado ao Instituto do Patrimônio ao Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e que trabalhou ativamente junto à Comissão Nacional do Folclore no período produzindo uma documentação fundamental da cultura brasileira em todo o país então esses legados de grande porte eles constituem na verdade um desafio quantitativo e ao mesmo tempo também são um desafio qualitativo no sentido da sua preservação como conjuntos obviamente de originais analógicos mas ao mesmo tempo da sua necessidade clara de difusão de darmos acesso ao público a esses conjuntos e sermos capazes na verdade de não só darmos um acesso extensivo mas ao mesmo tempo sermos capazes também de preservar informações que são fundamentais para a compreensão desses trabalhos que são as informações de mediação as informações que informam sobre os autores sobre suas trajetórias sobre seus partidos e visões de mundo e portanto esse desafio é de fato aquilo que permeia cotidianamente os trabalhos em torno das coleções e que hoje como bem Gabriel colocou nós estamos num momento onde a tecnologia é de fato a principal ferramenta para construção dessas diferentes camadas de informação e processamento da informação é claro que há num primeiro momento uma necessidade de mapeamento de inventário de conhecimento desses grandes conjuntos e a tecnologia digital nos permite se aproximar desses conjuntos mediante estratégias como o Milar colocou que são estratégias onde numa estratégia de sustentabilidade de menores custos você pode utilizar um ferramental de custo mais baixo mais acessível para realizar hoje em dia projetos que podem ser muito consistentes no sentido desse mapeamento inicial que permite essa concepção e esse conhecimento esse exame dessas coleções e arquivos que permite de fato que comece a se estruturar todo o processamento efetivo dessas coleções a escolha de etapas intermediárias em relação a captura também é importantíssima e aí eu acho que existem exatamente parâmetros associados a essa noção do bom como uma estratégia um pouco mais individualizada um pouco mais voltada para a construção de registros com maior capacidade de leitura magnificação e informação e até situações obviamente necessárias também mas que de fato são construídas numa escala percentualmente muito menor que requerem mais investimentos e que o tempo associado a uma captura de alta resolução ao gerenciamento do ponto de vista da preservação digital desses conjuntos de registros de maior resolução maior qualidade quer dizer requer na verdade principalmente no fator tempo e no fator de execução desse trabalho uma hierarquização e portanto é um processo continuado é algo que não se esgota quer dizer num único projeto e eu acho que a digitalização hoje ela precisa ser entendida de fato como uma ferramenta permanente dentro das instituições quer dizer a digitalização todo o processamento digital e as opções de processamento e de abordagem elas precisam estar disponíveis de preferência em alguns leques obviamente associados a projetos de menor custo mas que podem ter grande abrangência no sentido das atividades sobre o conjunto das coleções até gradualmente investimentos um pouco mais estruturados que vão permitindo dentro de uma hierarquia que vai se dando a partir do próprio conhecimento das coleções uma hierarquia que permite um investimento em torno de relações de captura digitalização de maior qualidade o que eu gostaria de ressaltar é que eu acho que não há dúvida de que nós temos três etapas fundamentais aqui associadas uma associadas técnicas de captura de digitalização aquelas associadas aos processos de descrição dos conteúdos no sentido de descrição dos metadados de construção dos metadados em torno de todos esses conjuntos sejam séries ou sejam objetos individuais e é o aspecto fundamental também da difusão da difusão que requer no caso dos arquivos de imagem seguramente também a necessidade de uma mediação de contextualização então esse aspecto associado a uma difusão onde os aspectos de mediação estejam presentes talvez seja o fator principal responsável pela construção de plataformas de difusão que no geral são plataformas onde a interface de acesso é construída integrada também com os representantes digitais e seus metadados mas não necessariamente numa estrutura onde a construção das bases de dados mais amplas esteja construída de tal forma a poder alimentar diferentes soluções de apresentação e de mediação e de contextualização quer dizer aqui quero enfim apontar para uma questão que é uma questão que nós enfrentamos também no instituto que é exatamente a construção de diferentes projetos como tem sido a nossa realidade ao longo dos últimos anos que permitem que a gente disponibilize grandes conjuntos mas ainda construídas a partir de processos que são dentro do próprio instituto ainda separados de alguma maneira e mesmo no sentido das estratégias de apresentação construídos com diferentes plataformas nós temos caminhado para alguns projetos colaborativos entre instituições cabe aqui citar dois deles a Brasiliana Fotográfica um projeto realizado a partir de uma iniciativa do Instituto Moreira Salles da Biblioteca Nacional que se expande hoje para diversas outras instituições e a Brasiliana Iconográfica também uma iniciativa que envolve inicialmente a Biblioteca Nacional Instituto Moreira Salles Instituto Itaú Cultural e Pinacoteca do Estado de São Paulo são projetos que representam na verdade a potencialidade hoje da digitalização e da difusão de representantes digitais através de esforços colaborativos mas que ainda não vem acompanhadas de processos efetivos de interoperabilidade interoperabilidade e aqui há uma questão importante que é exatamente essa relação entre a construção de soluções de apresentação e de mediação associadas a estratégia de interoperabilidade para os representantes digitais e eu acredito que essa é uma questão fundamental hoje é uma questão que está associada ao próprio Hackathon a própria iniciativa do Goethe de pensar esses aspectos de tecnologia associadas a conjuntos de dados de dados abertos e é também uma questão associada por exemplo a uma iniciativa importante a nível internacional que é o consórcio AAAF um consórcio internacional para interoperabilidade de imagens ou talvez traduzindo consórcio internacional para interoperabilidade de representantes digitais no sentido que está voltado obviamente para imagens de documentos imagens produzidas diretamente por câmera no sentido dos arquivos fotográficos mas também imagens em movimento registros sonoros mas com foco fundamental em desenvolver colaborativamente através obviamente de inúmeras instituições de inúmeros profissionais reunidos em diferentes comitês voltados para questões como por exemplo a questão das imagens no âmbito dos museus a questão das imagens em bibliotecas na circulação de conteúdo digitalizado a partir de edições e publicações a questão das hemerotecas dos periódicos e da sua capacidade hoje de pesquisa algo para nós tão significativo no contexto brasileiro como a hemeroteca digital disponibilizada pela biblioteca nacional e esses são desafios que olhados na perspectiva da interoperabilidade e desse esforço de um consórcio de dezenas de instituições ele está voltado na verdade para buscar formas tecnológicas enfim soluções que permitam com que as imagens esses representantes digitais possam ser acessados por diferentes plataformas de forma potencializada através de ferramentas de magnificação através de ferramentas de notação sobre as imagens trazendo consigo os seus metadados de forma estruturada com clareza sobre as informações de acesso de copyright ou de domínio público enfim essa estrutura pensada nesses termos potencializa de fato a difusão desse esforço realizado hoje por milhares milhares de instituições do mundo afora de digitalização de suas coleções então eu diria que do meu ponto de vista e que nós temos também tido oportunidade no instituto nos últimos anos graças a condução do Gabriel durante esses últimos anos em relação a gestão de acervos e agora com o Milar que traz a partir da sua trajetória uma potencialização enorme para essas questões a partir do instituto nós temos obviamente nos dedicado a pensar enfrentar esses desafios ainda muitas questões a serem desenvolvidas mas eu acho que a noção clara dos desafios potencialidades colocadas em cada uma dessas etapas estão de alguma maneira se delineando para nós gradualmente com mais clareza e ao mesmo tempo temos buscado realizar alguns projetos que permitem uma certa inserção nessas questões hoje que eu acho que são desafios coletivos para toda a área da cultura no âmbito digital então esse aspecto da apresentação no âmbito da difusão e na sua necessária interoperabilidade na sua necessária relação com a potência hoje da digitalização que pode se dar e progressivamente vai aumentando a nossa capacidade de com custos menores capturar com maior resolução maiores volumes de imagens portanto permite uma maior capacidade de informação para o usuário em termos de magnificação mas com camadas adicionais também obviamente de integração com os metadados textuais e com todas as potencialidades hoje de metadados técnicos que vem sendo propiciadas pelos avanços da tecnologia em relação seja a machine learning georreferenciamento e outros aspectos mas ainda há muitos desafios muitos desafios de interface muitos desafios voltados exatamente a garantir com que essa mediação essa compreensão dos acervos das suas narrativas das suas interconexões internas daquilo que de fato esclarece a natureza de determinados objetos nos acervos nas coleções ou determinadas séries possa ser transferida para a experiência do usuário de uma maneira mais estruturada do ponto de vista visual imersivo e claro também do ponto de vista dos metadados nós temos aqui um campo muito interessante um campo voltado exatamente para a difusão quantitativa e também para uma difusão que do ponto de vista qualitativo permita uma apreensão clara tanto do conteúdo informativo e no caso da fotografia no seu sentido claramente obviamente figurativo e documental há um interesse muito grande obviamente nas imagens dos seus conteúdos mas na verdade a fotografia ela precisa ser compreendida como um esforço autoral como um esforço de comissionamentos como um esforço de produção de imagens dentro de contextos específicos e essa compreensão que é uma compreensão derivada da pesquisa da pesquisa curatorial da pesquisa acadêmica que precisa ser integrada na difusão desses conjuntos e essa integração portanto desse contexto no campo digital pede soluções de apresentação elaboradas nós não conseguiremos fugir dessa questão associada a contextualização mediação e disponibilização massiva de dados eu acho que é nesse ponto que se encontra talvez uma convergência aqui de esforços que acontece já no âmbito do AAAF no âmbito de outras iniciativas e que elas na verdade trabalham para fazer com que o conhecimento gerado pelas instituições de memória possa ser também digitalmente representado no sentido do conhecimento de contexto no conhecimento qualitativo sobre as obras reunidas nas instituições de memória possa ser também potencializado conjuntamente com sua ampla difusão então acho que esse é um aspecto que eu queria ressaltar nessa nossa conversa que eu acho que ajuda um pouco a colocar para todos que esses desafios são desafios que estão presentes eu acho mais importante entender que instituições de grande porte ainda não equacionaram essa questão instituições de pequeno porte também não esforços colaborativos reúnem indivíduos instituições de pequeno porte instituições de grande porte num processo na verdade de construção de soluções e aqui de novo o que Gabriel mencionou há toda uma geração hoje comprometida com projetos como no âmbito da Wikipedia liquidata etc no contexto de colaborações exatamente nesse sentido de construção de soluções que somadas permitem com que a gente possa antever uma potencialização muito grande para a qualidade dos processos de difusão é claro que a qualidade a difusão direta dos conteúdos dos acervos é a nossa meta principal e deve ser buscada e deve ser oferecida e ela por si só já representa um enorme avanço representa na verdade para as instituições também atingirem metas internas em relação ao processamento das suas próprias coleções e elas são a base de fato para depois desdobramentos posteriores no âmbito digamos qualitativo naquilo que pode ser ainda e será desenvolvido no campo exatamente digamos das soluções de apresentação de mediação então acho que essas eram as questões que eu gostaria de levantar nesse nosso contexto e acho que termino por aqui para que a gente possa talvez ainda conversar enfim outras interações muito obrigado antes partindo da fala dos meus colegas eu queria colocar duas questões que me parecem centrais e que eu acho que é importante poder compartilhar também uma delas se trata de uma outra mudança de paradigma que talvez a gente possa identificar que está justamente na questão da documentação e difusão como ação básica de preservação das discussões de memória precisamos urgentemente acelerar e rever esse ciclo de processamento de acervos porque compartilhar de forma rápida e efetiva informações básicas das nossas coleções mesmo que elas não estejam em um padrão de excelência anteriormente definido assim como colocou o Milar na sua apresentação é fundamental isso significa justamente poder rever ressignificar conceitos do que é adequado ou excelente em termos de preparo ou qualidade e eu ponho entre aspas essas duas questões para publicação ou difusão digital então eu acho que para poder acelerar isso a gente vai ter que rever esses conceitos do que é adequado do que está pronto para ser apresentado ao público nesse caso o excelente pode ser até um inimigo mortal e derradeiro do bom ou seja não pode haver pode ser que a gente não tenha outra oportunidade de fazer isso vide a tragédia do Museu Nacional que me fez repensar uma série de questões em relação a esses paradigmas de processamento técnico é preciso que as nossas instituições reavaliem seus objetivos e investimentos no caso específico dos museus talvez seja a hora de entender que a difusão digital rápida, massiva e horizontal de suas coleções tem um potencial muito maior e mais democrático do que o tradicional modelo de extroversão focado em exposições presenciais ou seja essa difusão mediada ou curada que são caras muito mais caras do que a difusão esse modelo de difusão horizontal e massivo e tem um alcance físico e temporal muito limitados se concentram quase que exclusivamente no público que pode estar presente fisicamente no museu mudança essa ainda mais necessária nos novos desafios colocados pela pandemia deixar claro que não se trata aqui de uma oposição de fazer uma coisa ou outra mas de rever o equilíbrio e o peso dessas duas coisas eu acho que o museu tem sempre fazer exposições porque a fruição do objeto física do objeto é algo que não pode ser substituída mas ele tem que incorporar estratégias mais amplas de difusão e a segunda questão seria talvez rever incorporar novas narrativas interpretações em relação aos seus acervos e formas de produção cultural buscando incorporar a diversidade da sociedade em que estamos inseridos e dar transparência a processos e critérios de construção de suas coleções das nossas coleções do conhecimento que é gerado a partir delas aqui eu estou falando especificamente de questões que já foram mencionadas pelo Sérgio Milari pelo próprio Leno da questão da abertura dessas instituições e da descolonização ou decolonização dessas coleções que as nossas instituições guardam não é uma questão só de decolonizar as coleções mas sim os processos e a própria instituição precisamos nos desfazer precisamos nos desfazer de algumas tradições profundamente arraigadas calcadas em pressupostos reducionistas e até mesmo autoritários dentre eles o entendimento de que a instituição é a única e máxima autoridade em relação ao valor uso, interpretação e significação de seu patrimônio e aquele relacionado a esse último que nos confere o poder de decidir sozinhos aquilo que deve ou pode interessar a sociedade ou a definir de forma quase sempre reducionista e exclusivista a capacidade ou modo de fruição dos nossos diversos públicos em relação a esse mesmo patrimônio cultural que guardamos patrimônio esse que deve sempre constituir o epicentro do nosso trabalho mas sempre a partir de um amplo papel social cultural e científico que deve sempre norteá-lo é isso muito obrigado passo a palavra para o Leno eu que agradeço Gabriel é sempre uma alegria inclusive quando a gente consegue falar do tema da descolonização e decolonização das coleções é uma interface que a gente tem binomial mas que está aqui numa estrutura muito maior do que a nossa conversa pontual sei que o Instituto Moreira Salles já tem empreendido diversas formas de combate essas estruturas hierárquicas que estão também contempladas nas suas coleções a partir da formação histórica da história e da memória brasileira muito obrigado por direcionar esse assunto para um reentendimento uma tentativa e um esforço conjunto de ressignificação de o que estamos fazendo de fato como fazendo quando fazemos instituições de memória sobretudo no contexto de países do sul global então gostei muitíssimo que a gente conseguiu hoje também estabelecer aqui de certa maneira algumas delimitações desse grande campo das humanidades digitais como um campo em expansão que a princípio chegou ali por fora parecia que não ia entremear tudo e quando a gente viu está aí das raízes aos ramos e isso para a gente é muito importante no contexto brasileiro em específico a possibilidade que nós temos de resgatar ou de implementar inovar a nossa própria escrita das nossas histórias e políticas de memória muitíssimo grato a todos os participantes da reunião de hoje é uma alegria para a gente poder dar continuidade a essa conversa com falas tão generosas e que gentilmente colaboram tanto com a expansão do entendimento da abordagem quantitativa do campo mas sobretudo sobre uma perspectiva qualitativa do campo de fato a curva de conhecimento aqui não ficou no bom a gente vai tocando ali no excelente agradeço a todo mundo pela disponibilidade e disposição ao Sérgio ao Milar ao Gabriel de fato um inventário de conhecimento gostei bastante da articulação que a gente conseguiu fazer expandindo essas camadas de compreensão de que na verdade a tecnologia ela é uma área afim que ela vai permear as relações entre as áreas de conhecimento transdisciplinarmente que as instituições culturais precisam aprender e aprender a lidar com essas frentes de interação com as suas outras missões de salvaguarda de conservação de preservação também queria reiterar que o projeto Abre de Código ele se alinha fielmente às questões levantadas com relação à difusão mediação contextualização a gente sabe que a curadoria e falando enquanto curador do projeto que ela está tensionada e profundamente revolucionada pelos aparatos as condições técnicas que hoje a gente desenvolve na dialogia com os públicos a partir dos contextos informacionais então a importância dessa envergadura que a gente alcança isso é de fato uma revolução digital esse termo nesse caso para mim não é um exagero estamos lidando com uma nova fase da condição comunicacional informacional educacional da relação com os acervos e alguns casos como foram colocados ao longo das três brilhantes falas de como isso é importante politicamente historicamente geograficamente e a gente vai a partir dessas condições engendrar vislumbrar ainda nesse momento potências potencialidades que são muito novas e ao mesmo tempo já estão em operação a gente vai ter que aprender fazendo aprender compartilhando retoma aqui uma palavra que também foi reiterada em algumas das vozes de como a gente precisa de fato articular essa rede de troca de desafios e conquistas a gente vai ter que enfrentar essa nova forma de pensar memória história e patrimônio a partir de um agenciamento em rede e é exatamente isso que a gente está fazendo aqui então muitíssimo obrigado a todos os colaboradores eu tenho a alegria de encerrar esse passo do programa formativo para que a gente entre no segundo semestre do projeto em 2020 a gente está com o Instituto Moria Salles desde o começo lá no Instituto no Hackathon em Monique quando representantes da instituição já estavam conosco agradeço o Bruno Bucalon que desde o começo está puxando esse barco também e isso já é uma implementação do que a gente precisa fazer então estou extremamente satisfeito com a ideia de que o Hackathon na verdade é um campo de intersecção entre os grupos de desenvolvedores de tecnologia designers programadores artistas linguistas e muitas outras profissões como a tria de arquivos bibliotecas e museus já com certeza presente mas é exatamente a oportunidade das instituições culturais detentoras de dados preservadoras de acervo trazerem a baila as suas condições as suas potencialidades as suas capacidades e a gente fazer uma linha que a partir dela possamos seguir todos juntos esse alinhamento nesse momento vai ter uma forma de um evento público para sobretudo angariarmos as novas gerações os estudantes os estagiários os técnicos em formação os profissionais que estão entrando nas instituições de memória história e patrimônio nesse momento para que essa próxima geração que essas etapas seguintes do processo já sejam capacitadas a ponto de que a gente construa uma próxima etapa em breve que a gente não continue com essa linha do tempo expandida entrópica que em um dia teremos condição eu gostei muito da colocação também sobre o bom e o ótimo por isso que eu brinquei no começo da minha fala que eu acho que nesse momento a gente de fato precisa enfrentar as adversidades que estão aí ao nosso redor mas que também sobretudo se descortinarão em aprofundamentos consecutivos e precisaremos enfrentar isso tudo juntos então agradeço muitíssimo a disponibilidade de todos muito obrigado a quem está assistindo a gente também esse conteúdo vai estar disponibilizado tanto no site do Abit Código quanto no canal do YouTube do Guia Tinha Instituto de São Paulo além disso a publicação vai ser desenvolvida ao longo do semestre em publicação imagética textual gratuita aberta com todo o resto do projeto então estejam à vontade também para nos contactar nossa assessoria de comunicação pelo e-mail do Abit Código que está no nosso site está à disposição para engendrar os públicos para articular novos participantes o âmbito físico do evento se dá entre a cidade do Rio e de São Paulo mas a gente tem aí uma vontade que já está sendo operada de articular todas as regiões do país inclusive o Cone Sul então quem estiver assistindo tem muita gente entrando em contato sobre como pode participar como pode colaborar a gente mal começou então tragam as suas ideias tragam as suas questões e vamos começar essa costura aí que o bordado ele vai ter ainda muito fôlego pela frente estamos encerrando o ciclo tecnologias do programa de formação que é sequenciado pelo ciclo de sistemas e processos e também de legislações já passou muita gente boa por aqui só das organizações internacionais e instituições culturais participantes a gente tem aí Creative Commons o Wikimovimento Brasil Instituto Moreira Salles Instituto Itaú Cultural Fundação Bienal e o Conselho Internacional de Museus no Brasil como parceiros estruturantes do projeto para além disso Instituto de Tecnologia e Sociedade no Rio como o Abre Alas do campo dos desenvolvedores queria dar essa notícia aqui que agora a gente vai passar aos apoiadores então vai vir muita gente boa aí do campo aplicado para trazer essas ideias para colocar na mesa possibilidades de interlocução de desenvolvimento a ideia é justamente essa então só reiterando vamos seguir em frente muita coisa por fazer muito obrigado a todos e todas e um abraço e até já a gente vai Legenda Adriana Zanotto